Eu vou responder uma pergunta, que é uma pergunta, eu nunca tinha visto essa pergunta, tá? Vocês podem deixar a pergunta no meu canal do YouTube, que a gente vai selecionando. E eu tô sempre respondendo uma pergunta no final das nossas aulas, né? E a pergunta do Bruno Duarte, ele diz o seguinte, ele pergunta como usar o efeito placebo para a prosperidade financeira? Já viram isso? Efeito placebo para a prosperidade financeira? Então eu vou falar sobre isso, né? Essa pergunta eu achei muito interessante. Primeiro você precisa entender o que é o efeito placebo. Então o efeito placebo é exatamente a capacidade que nós temos de tomarmos um medicamento que não tem nenhuma capacidade de curar e a gente acredita que aquilo cura e a gente se cura. E também tem o chamado efeito nocebo, que é aquilo que você acha que tá tomando algo, a pessoa diz, mas isso aí faz mal, não sei o que, manga com leite, não sei o que, dá problema, dá dor de cabeça, daqui a pouco você tem dor de cabeça. Então é como se nós tivéssemos, como não? Nós temos a capacidade de simular a cura e nós temos a capacidade de simular a doença, tá? Então o cérebro, por que isso acontece? Porque o cérebro, ele não faz diferença se você está vivendo uma realidade, ou seja, ele não faz diferença se você está chupando limão ou se você está imaginando que tá chupando limão, né? Se você começar, se eu disser, gente, ó, imagina esse aqui que é um limão, essa pedrinha é um limão. Então eu vou descascar o limão, ó, vou cortar o limão, ele tá bem suculento, olha o suco dele saindo, imagina o limão, pega um pedaço do limão, bota na boca, chupa o limão, fica chupando o limão. Pronto, você tá salivando, né? Você tá salivando, se você levar a sério a brincadeira, o seu cérebro vai ver o limão, ele vai naquela, na rede neural que tá associada a limão, ele vai reproduzir a química da sensação do que é botar um limão na boca e você vai produzir matéria a partir de uma imagem, né? Então vamos lá. Aí a pessoa me fez essa pergunta surpreendente, né, de como usar o efeito placebo para prosperidade financeira. Olha só, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu sei, né? Eu sei, eu já fiz isso para prosperidade financeira, né? Eu faço isso para prosperidade financeira. Então, por exemplo, há 25 anos atrás, aproximadamente, começaram as feiras orgânicas aqui em Recife, tá? Então, uma das coisas que eu, à medida que eu fui me aprofundando nesses estudos, que eu tirei do meu vocabulário, que eu costumo dizer para as pessoas, é a palavra caro, caro. Então, assim, aí às vezes eu falo, pessoal, vocês precisam comer alimento orgânico para deixar de comer veneno. Eu falo, não, mas é caro. Mas caro como? Caro é hospital, caro é remédio, né? Caro é viver doente, entendeu? Você investir em sua saúde, não tem nada que é caro. Aí, se você diz que é caro, você está fazendo o efeito nocebo. Você está dizendo, eu não mereço me alimentar bem, eu não mereço me alimentar de qualidade, porque eu não tenho dinheiro para isso, entendeu? Então, olha, gente, desde que começou o feiro orgânico em Recife, que eu sempre me alimentei da melhor maneira possível. E para mim, essa palavra caro, eu não boto ela no meu vocabulário, tá? É porque caro, de repente, caro é você tomar Coca-Cola. Caro é você pagar plano de saúde, que é plano de doença e nunca se recuperar de nada. Claro, caro é você ficar tomando remédio químico, remediando as suas dores, os seus sintomas e nunca melhorar de nada. Claro é você ser hospitalizado ali, né? E ser tratado só com aquele monte, aquela parafernália química, muitas vezes. Então, assim, a estratégia do efeito placebo é você se colocar como merecedor das coisas, né? Claro, é importante que você não entre pelo campo da arrogância de querer as coisas só para possuir. Eu uso o efeito placebo naquilo que faz sentido para mim, né? Que tem a ver com o meu propósito de vida, que tem a ver com a minha integridade, entendeu? Então, eu tenho o café quântico que eu tomo de manhã, ele tem canela, ele tem cacau, ele tem azeite de oliva, ele tem manteiga de cacau, ele tem cardamom. Eu nem olho para os preços dessas coisas. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu hoje comigo, né? Eu tinha o meu própolis verde porque eu uso os produtos da abelha, eu uso os produtos da abelha. Eu tomo gelé real todo dia, eu tomo pólen todo dia, eu tomo mel orgânico e o própolis. Só que o meu própolis tem acabado, né? E eu saí hoje para comprar o própolis, né? Eu fico aqui na farmácia pertinho de casa, tem uma farmácia na esquina. Farmácia é o que não falta aqui, a farmácia é uma atrás da outra. Aí não tinha própolis verde. Aí eu fui numa outra farmácia e nessa outra farmácia tinha quatro ou cinco, tinha quatro ou cinco tipos de própolis, né? Então, ela disse, olha, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, esse aqui é com água, esse aqui é com álcool, esse aqui é não sei o que e esse aqui é orgânico. Esse aqui é orgânico. Aí eu peguei o orgânico. Aí ela disse, olha, esse aqui, aí ela repetiu para mim, né? Ela disse, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e esse aqui é o mais barato. E tem esse aqui que é o mais barato. Então, aí a impressão que eu tive é que ela queria, ela quis me dizer que o orgânico era o mais caro, mas eu não perguntei o preço para ela. E eu não quis saber quanto era o preço. Entende? Então, eu estou nesse momento usando o efeito placebo. Por que que eu vou usar orgânico? Porque eu invisto na minha qualidade de vida. Eu invisto na minha saúde. Eu não quero saber quanto é o preço. Eu me sinto merecedor de tomar o própolis orgânico. Por quê? Eu estou garantindo que vem de uma florada onde as abelhas não estão numa mata envenenada. Entendeu? Onde aquele produto não está cheio de veneno. No país dos agrotóxicos, né? Vivemos, nós estamos no paraíso. 49% dos agrotóxicos mais agressivos do mundo, que já foram produzidos, proibidos quase no mundo todo, gente, são produzidos aqui no Brasil. Entendeu? Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo, não, eu não quero correr risco de tomar veneno. E eu não quero nem saber o preço. Eu não quero nem saber o preço. Ela tentou ali, a mulher, na lógica de vender o mais barato, assim, de repente, é, faz quatro. É uma coisa até interessante. Ela foi educada, né? Foi gentil, de querer me informar que tinham quatro tipos. E ela disse, esse é o mais barato. Então, ela... E o que era mais caro, ela estava no extremo oposto. Ela parece que botou do mais barato, do mais caro para o mais barato. O mais caro foi o que eu comprei. Mas eu não perguntei o preço dos outros. Eu não quis saber o preço dos outros. Não me interessa. porque a minha prioridade é exatamente essa. Se tiver orgânico no meio, eu não vou querer saber o preço, entendeu? Porque faz parte da minha prioridade de vida. Faz parte do meu investimento em mim. Quando eu me coloco assim, eu me coloco como merecedor. Entendeu? Eu gero o fluxo da abundância. Ou seja, eu atraio situações para mim que mais cedo ou mais tarde as coisas se resolvem, né? As coisas se resolvem, eu sei que mais cedo ou mais tarde tudo vai se resolver. Mesmo quando eu estou passando por situações difíceis, como todo ser humano, por desafios. Esse período de pandemia mesmo, nós tivemos muitos desafios. Como todas as empresas, né? Muitas empresas fecharam. Então, todo mundo está passando por desafios, né? Então, mas para mim tudo é aprendizado. O tempo todo eu olho e digo, olha, em algum momento, tudo o que está acontecendo faz parte de um grande aprendizado. Então, tudo vai ser resolvido. Então, quando eu me coloco como merecedor de um produto orgânico, de um produto agroecológico, de um produto mais saudável, eu estou dizendo, eu posso e eu mereço. Eu estou criando as condições para que isso aconteça. Eu faço isso com naturalidade. Eu não faço isso para ser arrogante, para dizer, olha, eu só compro o que é orgânico. Não, aí é bobagem. Isso aí é bobagem. Aí você saiu do fluxo. Você não está fazendo isso para se achar melhor do que ninguém. Você está fazendo isso porque você tem a autoconsciência que você merece o melhor. Você merece o autocuidado. Você merece cuidar de você. Então, dessa forma, quando eu estou agindo assim, eu estou criando a imagem. Eu estou criando dentro de mim, neurologicamente, eu estou criando, eu estou atraindo situações favoráveis para a prosperidade financeira, porque, simplesmente, eu estou comprometido com a minha saúde, eu estou comprometido com a minha qualidade de vida. E aquilo que eu considero que é um investimento, eu não falo a palavra custar, né? Eu falo investir. Então, isso para mim é um investimento. Então, o que é investimento, para mim, não é caro. Naturalmente, se tivesse várias marcas orgânicas, eu ia, de repente, olhar qual é a melhor marca, qual é a mais respeitada, qual é a mais... Então, assim, buscar o melhor, né? Trazendo esse sentimento de merecimento, tá? Obrigado.